Que é a galerinha do CS. Tudo certo. Vamos ver tudo que tá rolando nas lives dos nossos tremers preferidos. E pra começar, um alerta muito importante. Se o BT pedir pezinho pra você, não aceite. Pois você pode acabar sendo esmagado. No Insane. Chocs, dá um pé aqui. Ah, humilde. Meio é meu. Ai, véi. Foi antes de eu subir. E essa pergunta que o chat fez pro Feirzão, hein? Acabou pegando-lhe de calças curtas. Você daria o cu se esse fosse o único jeito de salvar a vida da sua mina? Que isso, cara? Como é que tu me faz uma pergunta dessa com ela aqui na live, porra? Tá maluco tu, cara? Pergunta é essa, cara. Pergunta é essa, cara. Porra. Porra, brother. Cara, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar. Calma, vamos ser inteligente aqui, pessoal. Calma aí, ó. Porque se você começar a responder uns bagulho humano muito rápido assim, né? Tipo, porra, caralho, pum. Ficou no calor do momento e respondeu? Porra, né? A única chance de salvar a vida da minha mina seria dando o cu. É isso? Então é o seguinte, ó. Se a minha mina morrer, eu vou chorar, certo? E não vou ter mais a minha mina. Então eu vou chorar toda vez que eu lembrar dela, eu vou chorar, certo? Agora, se eu der o cuzinho, eu vou chorar também. Porque, porra, dar o cuzinho deve doer pra caralho dar o cuzinho. Mas eu vou chorar também, tá ligado? Mas eu vou chorar uma vez só. Eu vou chorar uma vez só, né? Porque a minha mina vai estar viva. Quando sempre que eu olhar ela, eu vou sorrir, né? Porra, irmão. Com toda certeza, irmão. Ia chorar pra caralho no funeral dele. Tá lá, ó. Porra, caralho, merda. Porra. Tá caralho, caralho. Ia sentar na pica com força, porra. E o Liminha CLT segue na busca de ser o Alanzoca do CS. Já vai sair? Cara, já deu oito horas, porra. Aprendendo com o meu mestre Alanzoca. Mais respeito com o meu Palmeiras. Aprender com o mestre Alanzoca, pô. Ele que levantou o meu Palmeiras a falar do maior de São Paulo. Seis horas, sete horas, sete horas, sete horas, oito horas, entendeu? Eu sou, eu vou, eu tô seguindo o meu mestre. É oito horas, Max. Ó lá, mestre Alanzoca. Oito horas, sete, ó. Oito, oito é muito, ó. Já deu oito horas aqui, eu vou seguir o mestre Alanzoca. O Boutalha achou que tava escondido, mas esqueceu que o bucho tava aparecendo. Basta nele, basta nele aqui. Vou olhar ele aqui pra nós. Relaxa. Já tem que falar, sim. Isso! Isso! Agora pare tudo pra ver essa obra de arte pintada de bosta. Coisas que você só ver na livre do garotinho. Não, tá pra varanda. Tá fundo, tá fundo, fundo, fundo. Vou operar aí. Você não me mata, vou operar aí. Ah, eu vou ficar... Operar, vou operar, vou operar, vou operar. Tá, eu tô estreitando só. Faz ele ter medo, faz ele ter medo. Tá. Ah, Smith! Ah, Smith! Vai perder por causa disso, velhador safado. Passou já. Cinco de vida. Onço. Não é possível. Pô, não tava com cinco de vida, pô? Mano, não tava, velho. Caralho, era o round, mano. Como que ele virou, vai dizer... Mas o que o Steel Ego fez com esse telador safado não tá escrito. Que beleza. Que beleza. Pegadinha do balão, pegadinha do balão, pegadinha do balão, pegadinha do balão. Ele me criou uma batata, velho. O Botes entrou na livre do feiro e resolveu alastrar ele no chat, mas eu acho que ele acabou se arrependendo. Amor, não entendi nada do CS. Não, não sei mudar, irmão. Eu tô pra pegar um dia pra trocar ideia com você, mano a mano, frente a frente. Pode ser do CS, pode ser do que for, irmão. E aí a gente faz o seguinte, ó. Cada um vai batendo o outro com o troféu que ganhou. Tá ligado? Com o troféu que ganhou. Cada um dá uma com o troféu que ganhou. Irmão, eu vou amassar você. A tua mãe. A tua mãe eu já amasso. Mas sem troféu, tua mãe eu já amasso. Teu pai. Eu vou amassar a tua família toda, pô. No máximo que tu vai fazer é o risquinho aqui no meu nariz, pô. O máximo que tu vai fazer, né? Porque o troféu que você vai me bater é o mesmo que eu vou te bater, os que você tem, né? Porque, porra, tu só tem troféu comigo, irmão. Te carreguei a vida toda, porra. Carreguei a vida toda, porra. Caralho. Pô, chegou lá no meijo, lá, porra, fumava maconha. Porra, bebia tudo. Bebia, porra, virava, virava, virava pinga, porra. E o decentício surpreendeu todo mundo nesse round. Até o narrador. Boa defesa até então e boa leitura. O decente já tá nas costas. Se bobear, vai pegar C4, hein? Ó o decente. Foi mal, decente. E esse é o Fê depois de ser perguntado sobre o FNX no Badarantes. Fê, o que você tá achando da atuação do Fênix no Valorante? Cara, eu não tenho muito assistido porque eu não gosto muito de Valorante, né? Então eu não tenho assistido a live do Fênix por esse motivo. Mas tenho visto alguns cortes que tão colocando aí no Twitter e xingando os outros, tá ligado? Tô gostando, tô gostando. Porque, na real, ele ainda tá tentando mostrar pro mundo que por mais que ele esteja no Valorante, ele ainda não tá dando a bunda. Mas a gente sabe que tá. Mas ele tenta forçar um bagulho, tipo, xingar o cara. Ah, porra, não sei o quê. Tomar no teu cu, porra. Quer flash, mas não pede. Não sei o quê lá. Porra, lixo, fudido. Tem o quê de título? Pô, o cara tá tentando mostrar pra gente que, mano, tá ligado? Tipo, o bagulho tá na beirota, sabe? Isso aqui é o cozinho dele. Cozinho. Aí, aí o cara vem, ó. Aí vai botando e vai afundando. Ele fica... Quer flash? Quer flash? Mas daqui a pouco, irmão, o bagulho vai entrando cada vez mais. Agora, voltando à programação normal. Pega a tela mais fina do Brasil. Dois fundos, guys. Dois fundos. Dois, dois. Ó, um já passou. Vou operar, tá? Entrou, entrou pizza, entrou pizza. Ai, love. Ai, love. Ai, love. Tem um balaço? Pode ter. Grande chance. B, eu vou chegar operando, tá? Tá. Já tem mandado a Bindona aqui já. Tá aqui, tá aqui. Eu vou chegar operando, tá? Esse pai double bife. Já mandei a Bindy já. Um rato, sabendo muito o que tá acontecendo no jogo. O Botes foi desafiado ao vivo a ganhar esse round sem atirar. E ele mostrou que é diferente da vida real. No jogo, ele tá levinho. Você dá um cheiro? É. Pode tacar granada, né? Não falei que... Olha que bacana, cara. Na tela de um profissional. Quantos viados! Olhem, quantos viados... Quê? Vou cagar em quantos viados juntos. Eu quero, eu posso. Eu acho que o Botes foi ganhar o round. Aí tu deu. O Fer também mostrou na sua live que com duas pistolas na mão, ele faz um estrago. Pode, tá? Aqui. É isso, acabou. Você morre lá? Vai, vai. Deu pedra. Deu pedra. Ah, boa. Sacanagem, tá bem que você droppou pro cara certo, eu lepo. Voltando mais uma vez na tela do garotinho. Nesse round ele mostrou tudo que sabe e mais um pouco. Meu Deus, peguei esse palco. Toma, eu não vou lá, eu 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 vou lá. Cego. Nada, 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 nada. Tá no chão, eu não vou lá, eu vou lá. Não, eu vou lá, eu vou lá. Não, eu vou lá. Ô, pedeção. E o de... Tá feito. O que é isso? O que aconteceu, mano? Tá feito, o troll já tá no loop, cara.